Ele é capim, você corta e depois cresce. Você testa de um jeito, não gostou, depois você vai de outro jeito. Mas quem ama cabelo, conhece um pouco mais sobre o seu cabelo. Viu que por muito tempo a gente valorizava demais o cabelo. E tem gente que aposta a vida inteira no mesmo tipo de corte, na mesma tonalidade dos fios, que tem medo de mudança. Mas também já acompanhou na rede social famosa, que decidiu mudar da noite para o dia e ficou com aquela sensação que, meu Deus, essa pessoa está meio esquisita, ou o contrário, meu Deus, ela ficou muito mais bonita, muito mais iluminada. Essa é somente uma das possibilidades observadas pelo visagismo. Para exemplificar como é que ele funciona e também para mostrar as diferenças de visual, hoje a gente trouxe aqui para o estúdio, Zul Pereira, ele que entende tudo sobre o assunto. Olha, gente, ele trouxe inclusive os troféus, porque ele foi premiado não só aqui na Pareba, mas em Pernambuco. Ó, eu estou pronta. Zul Pereira, antes de entrarmos no tema, deixa eu comentar que ele já havia sido condecorado com o troféu, o prêmio Tesoura de Ouro aqui na Paraíba. Inclusive, nesse mesmo evento, o Espaço Fernando Albuquerque também foi condecorado. A gente ficou com o prêmio Ênfase Nacional, ficamos muito felizes. E ontem ele recebeu o prêmio lá em Recife. E também, Zul Pereira sendo condecorado em Pernambuco. Parabéns, Zul. Obrigado, Zul. Eu estou com medo de perder você para o Brasil. Não vou deixar você participado de premiação nenhuma. Não, mas eu era de São Paulo e hoje eu estou de João Pessoa, né? É verdade, verdade. Eu já estou aqui e não saio mais de João Pessoa. Muito bem, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Parabéns pelos troféus, parabéns pelo seu trabalho, viu? Quem senta na sua cadeira não esquece você nunca mais. É verdade. Agora, Zul, do mesmo jeito que a gente está aqui reconhecendo o seu talento, tem muita gente que não reconhece um pouco de si, senta no seu cabelo querendo fazer o cabelo daquela famosa. Qual é o segredo de um visazista como você convencer aquela pessoa que aquele cabelo não dá certo para ela? O segredo, Fernanda, é algo de você ter conhecimento mesmo. Tem que buscar a informação, ter o conhecimento. Porque a cliente chega, hoje ela vê as redes sociais, elas veem cada cabelo mais bonito que o outro, então ela chega e fala, eu quero esse cabelo aqui, eu quero que você faça esse cabelo. Mas nem sempre aquele cabelo, ele vai combinar com o tom da pele dela. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de falar para ela. colocar no coração dela que ficaria legal ela ficar loira, ou morena, iluminada, ou até morena. Porém, a gente tem que trabalhar com o tom da pele para que a gente possa criar uma sintonia, uma harmonia, uma sintonia. Isso é muito importante. Zul, você viu algumas famosas que mudaram o cabelo recentemente. E as mudanças deram o que falar. Isso é o que a gente fez? A gente pegou umas fotos das famosas para a gente analisar juntos. Vamos lá? Exatamente, vamos lá. Vamos lá. Começando sobre a mudança que deu muito o que falar, que foi da cantora Gabi Martins. A Gabi era loira, usava extensão nos fios, e agora ela fez completamente uma mudança morenaça, continua com as extensões nos fios. E aí, Izo, como é que você avalia essa mudança? O que aconteceu? Qual era o perfil de um e de outro? Olha, Fernanda, você pode ver que a Gabi Martins é uma menina muito bonita, a ex-BBB. Ela tem um tom de pele muito bonito, ela tem olhos bonitos. Então, você pode ver que na foto, eu acho que não preciso nem falar muito, né? Porque você já consegue ter o seu olho crítico para poder falar se ficou bonito ou não. Ela teve que escurecer o cabelo diante de um trabalho que ela estava fazendo, porém, eu acredito que ela precisa voltar para o loiro o mais rápido possível. Você acha, Izo, na visão de quem não entende, tipo eu, tá? Eu achei que o cabelo escuro, não é que envelheceu ela, mas deixou ela mais séria, não é isso? Exatamente, você pode ver que ela tem todo um rosto angelical, né? Então, aquele loiro, com aquela cor de pele, a brilhanta muito, né? Os olhos, né? A brilhanta. Então, ou seja, é uma beleza angelical. Aí, quando você coloca uma beleza séria, né? É como se estivesse radicalizando um pouco, né? Ozo, esse tom de cabelo seria o quê? Um 5? Oi? O tom de cabelo que ela colocou agora, ela fechou para um 4. Nossa, muito escuro, né? Um escuro mesmo. Ozo, você acha que para voltar, também não poderia ter sido... Vamos esquecer que tivesse relação com marca de cabelo de tinta. Às vezes, o cabelo fio está muito agredido. E aí, para dar um descanso no cabelo, poderia ter ido por esse recurso? Será que não foi isso? Pode ser, porque também ela usa apliques, né? Sim. Então, ou seja, de repente... Extensões, né? As extensões, de repente, o cabelo ficou mais sensibilizado, ela preferiu voltar um pouco para descansar um pouco esse cabelo, tratar desse cabelo, para que ela possa ficar loura no futuro, né? Tem isso também. Exatamente. Às vezes, não é opção. Às vezes, é falta de opção. Exatamente. Mas, pelo que eu vi, foi um trabalho que ela precisou fazer. Ali foi uma grana envolvida. Daí, ela teve que fechar a cor do cabelo. E quando a pele é neutra? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre pele neutra. Me dá a foto aí, ó. A gente tem aí uma pele neutra acinzentada. Eu prefiro com cabelo escuro. Então, aí que é bacana, Fernanda, porque você tem ali três tons... Eu classifico, porque eu gosto de ser muito objetivo, né? Então, eu classifico em três tons de pele. Então, você tem a pele neutra, né? Uma pele natural. Aí, você tem uma pele quente e as peles frias, né? Então, as peles frias, você tem mais ali cinza e, às vezes, também tem um pouquinho de dourado. Então, você traz um pouco para um bege, mas não deixa de ser uma pele fria. Esse rosto, né? É uma pele fria. Ela tem uma mistura do dourado com cinza. Então, você tem uma pele bege. Então, naquele tom ali, o loiro, ele está muito, né... É sem contraste? É, ele está sem... Isso, ele não tem, não traz um contraste. Ela fica muito melhor do que o cabelo escuro, igual está. Porém, ela pode ter pontos de luz ali. Entendi. Para iluminar. Porém, realçar muito mais o escuro, devido a ela ter um tom de pele bege. Olha que coisa interessante. Se você pega o olho da Gabi e o olho dela, são o tom... A cor muito parecida. Muito parecida. Mas, como o tom da pele de uma é diferente da outra, você vê que uma ficou muito mais séria e a outra ficou muito mais realçada com o tom escuro. Exatamente. E você vê que ela ficou muito mais jovial. Sim, sim. Com o tom... Eu... Não que com o cabelo claro, gente, ela não esteja bonita, mas a gente está falando aqui do que melhora, né? Exatamente. Do que... Sobre a visão do visagismo mesmo. Exatamente. E quando a pele é quente? É, porque assim, essa classificação. Peles quentes é aquela pele mais avermelhada. Tá, vamos ver aqui. Ou peles muito mais dourada. Entendi. Ali você já vê que ela tem o quê? Uma pele quente, né? É uma pele mais avermelhada. Então, ou seja, nos tons de pele mais avermelhado, você pode trabalhar com os cobres nude, que é aquela mistura um pouquinho, sabe? Não é nem tão cobre, também nem tão... Sabe? Então você cria uma sintonia. Os nudes ficam bonitos, como os castanhos claros também, fica maravilhoso. Olha, não só você vê a importância do visagismo, porque não só cortou o cabelo dela, como colocou uma franja, né, Azul? Exatamente, colocou franja, ela ficou muito mais jovial, ela estava muito séria, né? Não estava bacana aquele cabelo. Então, a cor dela mais natural, com castanho, ficou legal. Ela pode até criar uma sintonia de alguns pontos de luz para ficar bonito, porém deixando realçar sempre o castanho, os tons dos castanhos. Gente, eu achei maravilhoso. Vamos para mais um exemplo de pele quente? Vamos sim. Vamos ver para mais um exemplo. Olha aí, ó, ela tem uma pele quente avermelhada e ela não usava mecha nenhum, usava um cabelo escuro. O que o Zú falou, que de repente cabe uma iluminada. Exatamente, pode ver que ela tem uma pele quente. Então eu coloquei ali um tom de pele frio, né? Então pode ver que realçou muito mais a pele vermelha dela. Então você pode ter a base mais escura, porém pontos de luz, igual ficou aquele cabelo. São pontos de luz criando iluminação. Com muito bonito, gente. Eu tenho mais, se eu tiver mais algum exemplo, eu ainda tenho um tempinho aqui com o Zudá, que a gente... Acabou o tempo! E se tiver pele natural? Que tem gente que dá uma pele natural. Igual a tua pele. É natural, porém com um pouquinho de nuance dourado, né? Então pode ver que fica muito bem os morenos iluminados para você. Olha aí, ó. Olha a pele natural. É mais versátil, é isso, Zú? É versátil. Você pode tanto usar de um jeito como o outro. Sim. É uma pele muito versátil, que são as peles naturais. Ó, gente, eu fiquei com dificuldade nessa aí, de saber com quem ficou melhor, sabia? Exatamente. É por conta que a pele natural você consegue transitar nos dois tempos, né? Exatamente. Muito legal. Agora, de tudo que nesse nosso papo aqui, o que é que é importante você lembrar? Que a opinião do profissional, ela é uma opinião técnica, não é, Zú? Porque tem que preservar a essência da pessoa, porque tem gente que diz, não, mesmo sem eu gostar, eu prefiro desse jeito. É, nem tudo vai ficar bonito. Então você tem que ter, né, essa leveza no olhar para poder ter a sensibilidade de falar para o cliente o que vai ficar legal e o que não vai. E essa dica é a mesma para os profissionais também, que possam entender esse princípio, né? Ou seja, ter equilíbrio entre aquilo que você sabe que vai ficar bom e o desejo da cliente sempre, né, Zú? Exatamente. É uma alquimia. É uma alquimia, pura alquimia. É uma alquimia, Zú Pereira está nas redes sociais com uma Zú Pereira Oficial, Zú? Zú Pereira Oficial. Tá lá, Zú Pereira Oficial, você vai lá, você vai seguir o Zú, eu tenho certeza que você vai se encantar com o trabalho dele. Meu Deus, se eu não for falar do Zú Pereira aqui, tanto penteado lindo, tanta noiva linda feita pelas mãos dele, tantos cabelos lindos. Eu tenho imagens do troféu. Vamos ver, diretor, solta aí. Que bacana. Olha aí, Zú Pereira recebendo, foi um evento que aconteceu em Pernambuco, foi no Hotel Obstrol, não foi? Isso, Hotel Obstrol. Olha, Zú Pereira recebendo de toda a equipe, isso é um prêmio nacional, viu gente? Exatamente. Ele circula o Brasil inteiro reconhecendo os talentos e Zú foi reconhecido não só na Paraíba, mas também em Pernambuco. Em Pernambuco. Eu achei maravilhoso recebendo o troféu, tesoura de ouro, ele vai colecionar tesoura de ouro, viu? Vai ficar bem na minha bancada. Muito bem, arrasou. Obrigada, viu, meu amor? Obrigado. Um beijo para a Di Gomes, que está aqui com a gente maravilhosa. Di é responsável pelas sobrancelhas todas. Resolve nossas vidas lá no EFA. Agora, no próximo bloco, vamos trazer...